Música Vocês pensaram mesmo que eu nem postei vídeo novo hoje, né? Tudo bom, queridos? Gente, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo de comprinhas de coisa de casa Eu estou com o meu óculos refletindo, porque eu não estou afim de usar lente Estou com o meu óculos refletindo, porque eu não estou afim de usar lente Então ele está refletindo a luz aqui, tá? Não esquentem Então, gente, o vídeo de hoje é o vídeo de comprinhas de coisas de casa nos States, tá? Eu voltei agora dos Estados Unidos, né? Tem 3 dias, 2 dias, não sei E eu comprei bastante coisa de casa, a gente resolveu, eu e o Leonardo, comprar algumas coisinhas assim Tipo, tapete, edredom, lençol, quadro, essas coisas assim E eu quis trazer para vocês para vocês saberem o preço, de quanto custa, cada tipo de coisa lá Se você não me segue no Instagram, me segue lá, meu Instagram vai estar aqui É Andressa Chaban, me segue lá no Instagram E também, gente, me segue o Instagram no meu apartamento, que é Casa da Chaban Que eu vou começar a postar coisas de decoração lá E, gente, eu trouxe, então, edredom, lençol, quadro, banco, um monte de coisa que comprei lá nos States E uma coisa que eu posso falar, tipo, no começo do vídeo, né? Que muita gente vai perguntar é Andressa, mesmo com dólar 4,30, né? Porque eu troquei o dólar 4,30 na casa de câmbio Vale a pena comprar coisa lá fora? Agora, gente, infelizmente, me dói a alma falar que sim Que mesmo com dólar 4,30, a gente saiu no lucro comprando tudo isso que a gente comprou Ainda é a vantagem comprar lá Então, tipo assim, infelizmente, né, gente? Que é uma pena A gente tem que sair do nosso país, pagar o dólar 4 e pouco, com essa inflação absurda E ainda sair da vantagem Isso é bom para quem viaja, mas é ruim para quem mora aqui Porque isso é péssimo, né, gente? Vai fazer o quê? A primeira coisa, né, que eu comprei, na verdade, a minha amiga que me deu isso aqui Que eu queria muito, que aqui vende da Imaginário, é cento e poucos reais E lá foi R$8,99 Mas a minha amiga, ela compra, ela comprou o dela por R$6,99 Ela comprou isso para mim, mas depois ela achou por R$6,99 Que é um quadrinho, gente Que é para você colocar o pezinho do neném Você coloca a foto do neném de um lado e o pezinho do neném do outro O que eu vou fazer? Vou colocar a patinha das crianças aqui E tem a estampa azul, rosa, entendeu? Vou colocar a estampinha rosa e colocar a patinha das crianças Eu achei muito fofo e eu vou colocar, tipo, para enfeitar aqui o quadrinho, né? Que é um quadrinho, você coloca a foto e a patinha do outro lado Então eu, tipo, achei muito fofinho, gente Né? Eu, dona de casa, sou uma ótima blogueira Porque eu não sei muito o nome das coisas Mas sabe aquele lençol de elástico que forra a cama? Então, a gente comprou mais ou menos isso Só que ele é uma coxa Não é uma coxa, não sei como é que... Eu não sei explicar, gente Ele é tipo o edredom de elástico que é para você deitar em cima Entendeu? A gente comprou esse aqui da Calvin Klein Olha só Ele é uma delícia Eu não sei se tem nenhuma referência Ele é 100% algodão top E ele é da Calvin Klein, tá vendo? Olha aqui Ele é todo de estampinha da Calvin Klein escrito Se eu não me engano, ele custou 30 dólares E ele é somente Aqui vem somente Aquele lençol de cama de elástico, né? Conforme eu falei Agora falando nessa parte de lençol Eu tenho duas coisas para mostrar para vocês Primeiro é esse lençol A gente comprou o conjunto Que minha amiga também me recomendou Falou que era muito bom E esse a gente comprou esse conjunto Da Lacoste São 600 fios 100% algodão Vem um lençol Um negócio de elástico Duas fronhas E não sei o que é mais Tudo Queen Tamanho Queen Que é o tamanho da nossa cama E ele foi R$34,99 Mais taxa Mais taxa Tudo que eu estou falando É o preço cru Tudo tem mais 7% de taxa de orlão Minha amiga comprou ele 600 fios Falou que valia muito a pena Aquela gente já comprava tudo mais Então fiquei muito feliz Com essa aquisição De R$34,99 Mais taxas Daí eu ingenuamente Estava procurando Olha só Ingenuamente Achei esse kit aqui de Olha só Tá E eu falei assim Ai cara Tava tudo R$20 E sem marca Sem ser de Lacoste Tava R$20 Tudo sem marca Sem marca não Mas marcas mais simples Não era Lacoste Que estava tudo R$20 Aí eu falei Cara Vou comprar um lençolzinho desse Sem marca Que tem qualidade boa Daí eu pesquisando Achei um de R$6,99 Eu falei Isso na TJ Maxx Aí eu falei assim R$6,99 Tá meio estranho Mas eu não sabia Não entendia muito a diferença Então eu comprei R$6,99 Esse aqui Depois o Eduardo me explicou Que os lençóis com poliéster Não são muito bons Acho que o ideal é com algodão Aí eu falei Pronto Aquele R$6,99 Deve ser todo poliéster Quando eu fui ver Gente Isso aqui é 100% algodão E 300 fios E eu paguei R$6,99 No conjunto Queen Que vende Seis peças Tem noção? Agora Uma coisa que a gente estava precisando muito Era esse negócio de prender no banheiro Sim Eu trouxe isso Dos Estados Unidos Porque eu sou retarda Todo mundo quer trazer o que? Bolsa, sapato Eu trago aqui um negócio de prender shampoo no banheiro Aí eu fui e comprei um desse Grande Pro meu De alumínio Que não enferruja A produção está falando Que ele é de alumínio Não enferruja Que mais Só isso Esteticamente muito bonito Esteticamente muito bonito Muito agradável Enfim Acabei de descobrir Que esses dois foram o mesmo preço Que eu não preferi o pequeno Não sei porquê Gente R$14,99 Da hora E isso aqui no Brasil Custa tipo uns R$200 O bom Igual a esse aqui R$200 E eu não entendia nada Minha amiga falava Compre porque é muito caro Então a gente comprou Porque a gente estava precisando disso Agora Vamos para a parte de coisa nude Que também Isso é muito gostoso de comprar Comprei Um banquinho Dólares Olha que legal Você faz aqui Vult Aí você faz assim Vult Minha amiga Andressa O que você comprou Eu peguei R$20 Isso no hospital Eu falei Ah já comprei Olha R$5 Mas eu adorei Porque meu armário é alto Tem horas que eu não alcanço Aí eu comprei um banquinho E não alcanço Meu armário Entendeu R$5 Adorei isso Outra coisa que eu comprei Que isso aqui Foi totalmente inútil Isso aí eu confesso 5 dólares Nessa caixa Por que eu paguei 5 dólares Nessa merda Eu não sei Olha Essa caixa Mas é para fazer manicure Fazer kit de Negócio de unha Vou botar aqui Mas 5 dólares Não recomendo Muito caro Daí Esse quadro foi 5 dólares Na 5 Below Gente Eu adorei Porque é um quadro da Chanel Bonitinho Colherada dourada Bem Olha gente Também comprei Esse espelhinho de banheiro Meu banheiro vai ficar todo bonitinho Olha Espelhinho de banheiro Que eu vou grudar Para ficar me olhando Quando eu estiver tomando banho Quando eu estiver tomando banho Foi um dólar Ah Útil Né É útil Eu achei Prende assim Ó A ventosa Um dólar Gente Isso aqui foram Dois achados Tapetinho de banheiro Que a gente comprou muito em Penedo Um dólar Comprei dois Dois tapetinhos desses De um dólar Cada um Gente Muito barato Né gente Adorei Muito barato Outra coisa Que o Leonardo Ficou falando a viagem inteira Que isso valeu muito a pena Caraca Valeu muito a pena Cara Muito a pena mesmo Cara Gente Onde ele viu que valeu Tanta pena assim 5 dólares Isso aqui Ele falou a viagem inteira Que valeu muito a pena Esse quadro Maravilhoso quadro Rose gold Brilhoso Olha que efeito Que causa no vídeo Olha que Olha Uh Uh Adorei gente E tem um negocinho Pra você prender as coisinhas aqui Tá vendo Achei o massa Além disso gente Eu comprei algumas coisas Para a sala especificamente Comprei Um tapete Um quadro E umas coisas de decoração Para o móvel Só que a gente já decorou a sala Então o que eu vou fazer Eu vou fazer em outro vídeo Mostrando como a gente decorou a sala E tá Então vai ser Eu vou falar o preço Tudo mais E vou dar um plus Desse vídeo de comprinha Entendeu Eu vou botar na prática Como eu decorei a sala Com as coisas que eu comprei Tá bom Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou O cliquinho Gostei Não se esqueça de se inscrever Aqui no canal Comentar o que você achou Um beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau